Oi gente, começando o vídeo muito especial, tô saindo agora de casa pra poder comprar algumas coisas pra fazer a nossa foto anunciando a gravidez Já peço pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, agora eu tô indo em busca de um vestido pra mim, alguma coisa Vou tá gravando pra vocês, são quase 7 horas da noite, mas eu lembrei de uma loja que fica aberta até 7, então estamos indo correndo Minha mãe vai ficar com o netinho, olha os benefícios né, posso sair rapidamente e eu já consigo, que minha mãe me ajude Falça também, mas o falça vai ser ruim pra você, e esse do meu apartão também? Uhum É, então o coração vai perdendo, não é nada essa Vou dar uma renda de nada pra ver se a gente tá faltando alguma coisa Pessoal, eu cheguei aqui na Letícia Linhares Escolhi alguns vestidos pra poder experimentar, vou experimentar um mostro pra vocês Quando nossa volta vai vir? Quando nossa volta vai vir? I had a feeling you'd come back and save me From all those lonely nights and heartbreaks And I feel misplaced without you Why don't we go back to, why don't we go back to Never wanted to end it like we did I guess shit happens for a reason But it's like something feels different from back then Why don't we go back to, why don't we go back to Honestly, I'm open wide I don't feel like waking up without you by my side I still see your silhouette Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom Continuando o vlog, gente, o dia de das contas Maquiar, daqui a pouco, tô andando com uma garrafa assim d'água Tô andando com muita sede, isso é bom porque na gravidez do neto Tive infecção urinária fortíssima, quase perdi o bebê no começo da gestação Antes de me deixar na revelação, nem sabia que eu era netinha Sofri demais Então, ó, tacar água pra dentro Pronto, gente, agora Começar a arramação Tirar um pouco das coisas aqui, tá uma bagunça Eu tinha muito que tirou minha sobrancelha Mas não é tipo pouco não, é muito mesmo Só que não vai dar tempo de fazer isso Tá Uma bagaceira Gente, eu moro em uma bagunça Gente, demorei um tempão Tão três e dezessete, meu Deus Tão pouquíssimo minuto Vou passar aqui Gente, eu pensei que era três horas agora Socorro Nossa, eu vou passar uma bagunça correndo aqui Nossa, eu odeio fazer as coisas na pressa Ó Ele é mais escuro que a minha pele Aí eu venho com essa daqui que é mais clara Ó Vocês vão ver a diferença, tá vendo? No escuro e no mais claro Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Você deve ter provavelmente let me go Mas você tem um porcelain ego Talking fast and punching low Making sure that there are no traces Of thinking I could've done better Yeah, no one was probably crazy Thinking someday you'd change There's nothing left to do now So I'm playing the game And so, heartbreaker I've been working you out You made loads of mistakes But none that you talk about I'll watch that if you move You make an eye on to you Come on, heartbreaker Come on, heartbreaker Give in and surrender to me Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah And so, heartbreaker I've been working you out You made loads of mistakes But none that you talk about But none that you talk about I'm watching every move you make Then I'm on to you Come on, heartbreaker Give in and surrender to me You made, surrender to me Oh, you made, surrender to me Oh, you made, surrender to me You blew my mind I don't know if you know yet What's all around And I'm dying to tell you Oh, I know that by now Gente, tô fazendo as coisas correndo Olha aqui Mãe, a gargudinha azul que você tinha dado de ideia Tipo É pra estar lá quatro horas São quatro horas Mas pelo menos tô bonita É, essa que tá aí E aí agora é só vestir a roupa correndo Passar na farmácia Comprar o teste Fazer o xixi ainda E encher os balões Pronto, gente Tô linda, maravilhosa Partiu Gente, tamo indo agora São quatro e pouquinho Vou com a rasteirinha rosa mesmo O Paulo e o Neto tá aqui, ó Todo mundo de branquinho É isso Vamos lá Tô me atrasado Gente, chegamos aqui Mas não vou nem levar a câmera Que não vai dar pra gravar, né mãe? Uau, eu tô aqui segurando pra sair, não Mas e o Neto? Uau, mas o Neto vai ficar pra sair? É, vamos lá Isso, e a vovó? Aí ele fica no meio E o balão fica de calo Você fica de calo, gente Isso Amarra o balão O balão de calo, tá bom, né? Isso Eu falei Ai, olha lá Gente, que legal Essa foi boa Acabou com a graça Não era pra ir embora Tchau, bem Ainda bem que eu tô gravando Vai sair no vídeo Não é pra cortar essa parte Foi a culpa de quem, gente? Suas mesmo Eu acabei de falar Deixa isso na mão Só na mão dele, não E aí eu falei Não, o Paulo tá segurando Tava um golo na mão dele Não, não falo Eu tô cara feio pro meu Eu tô Eu tô Não Faz vontade Depois dá algum balãozinho na foto E você lá e o Paulo lá dentro do carro Meu Deus, meu dinheiro Meu dinheiro Boa, 70 reais Anjo O Paulo lá no carro Ai, meu Deus Anjo, demorando meu dinheiro Meu dinheiro Meu dinheiro Um balão Essa é, gostei Tava no sono Não tinha risco ainda hoje Gente, eu sei É que eu tava enfiando leite em mim Neto Segura na mão Neto Eu tô com a mão vinha na boca Calma Vem Vem, aqui ó Vai Ele tá baixando mais Olha o voo Beijinho, dá um beijinho Zerave Zerave, não Ele pagou Isso que foi morto 70 reais Tá chorando Dá um beijinho Dá um beijinho Vai, né 70 reais 70 reais Caro, hein 5 minutos Ai, essa foi boa Peraí, peraí, peraí Eu vou voar mais um Tamo esperando ali A mãe tira a foto Pra nós dar A gente tá aqui Olha aqui, gente O que é que ele quer? Os balões vão embora, né Não pode não É o baby É da baby Ou do baby Peraí, peraí Tchau. Tchau. Tchau.